Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. João 14, 9 Ter conhecimento sobre Deus é bem diferente de conhecer a Deus. Algumas pessoas têm conhecimento sobre alguma profissão ou sobre uma personalidade. Por exemplo, alguém pode dizer que tem conhecimento sobre artesanato. Outro talvez afirme que tem conhecimento, sabe tudo sobre John Lennon. Para alcançar esse conhecimento, é necessário estudar, ler sobre o assunto ou sobre a pessoa e estar informado. Bem diferente é conhecer alguém de fato. Um filho conhece seus pais porque esteve com eles boa parte da sua vida. Eles o sustentaram, lhe ensinaram, o amaram. O filho conhece os pais porque há um relacionamento entre eles. Jesus havia dito aos discípulos que somente ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele afirmara que ninguém pode chegar até o Pai sem Jesus. Mas os discípulos também tiveram dificuldades para assimilar essa verdade. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim, quem vê Jesus, vê o Pai. Vê também o Espírito Santo. Quem conhece Jesus, conhece o Pai, conhece o Espírito Santo. A este mistério, a igreja cristã deu o nome de Santíssima Trindade. Pois não é possível compreender como três são um e um são três. Isso é uma questão de fé. Quem quiser conhecer a Deus, que conheça Jesus, pois Ele é Deus encarnado. É Deus feito gente, por amor a nós. Mas que não seja apenas um conhecer sobre Jesus. Ele, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer nos sustentar, nos ensinar e nos amar. Oremos. Deus, obrigado por te apresentares a mim na pessoa de Jesus. Quero relacionar-me mais contigo. Quero ouvir a tua palavra. Quero sentir-me amado e aceito por ti. Eu sou teu e tu és meu. Por Jesus. Amém.